Hoje meus amigos, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar a coroa do Pig do evento do Red Player 2 Exatamente este evento de 2020 que está disponível ainda em 2024 Muita gente tem muita dificuldade de conseguir essa coroa da Pig Então eu vou estar explicando pra vocês o passo a passo certinho de como você pode estar pegando esta coroa da Pig Mas antes de eu estar explicando, vamos fazer um trato aqui entre eu e você Se eu tenho ajuda nesse vídeo, você vai prometer que você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, vamos lá O mapa que você vai ter que entrar galera, é o mapa famoso aí da Pig Este é o mapa que você vai ter que entrar Entrando no mapa, o que você vai fazer? Vai clicar nesse botão do Book 2 pra você teleportar pro capítulo 2, certo? Nesse capítulo 2, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão de jogar e você vai escolher o capítulo 1 Esse é o capítulo da missão da coroa, tá certo? Rosa que a gente vai estar pegando Chegando nesta parte aqui galera, de selecionar sobre quem vai ser o porquinho Se vai ser o boot jogador, jogador mais boot O traidor, infectado e o exame Essa parte aqui algumas pessoas ficam em dúvida em qual é a melhor opção de estar escolhendo Se você tem algum amigo seu galera, te ajudando e esse amigo seu ele já pegou a coroa da Pig E apenas você está tentando pegar A melhor opção de você selecionar é a opção de jogador Você escolhe a opção de jogador e o seu amigo vai ser o Pig Enquanto você vai fazer todo o processo de desbloquear as coisas Pra poder estar pegando aí e fazendo a missão da coroa Então a opção de jogador é o melhor se caso o seu amigo que está te ajudando Ele já tenha a coroa da Pig Agora se você junto com o seu amigo está tentando pegar a coroa junto A melhor opção galera é a opção do boot, certo? Um amigo seu fica cuidando do boot e enrolando ele Enquanto você faz todo o processo das missões e tudo mais pra poder estar avançando Então a opção do boot é o melhor se caso você e seu amigo ainda não pegou a coroa e estão tentando pegar junto Nesta parte aqui galera, pra quem nunca jogou Pig, eu vou estar explicando o básico, certo? Vai ter alguns obstáculos e algumas coisas que a gente vai ter que desbloquear Exemplo, no mapa vai ter algumas chaves espalhadas Vai ter a chave da cor azul, da cor roxa, da cor amarelo, da cor verde, da cor vermelho e entre outras, certo? E essa chave abre as portas que são as trancas, né? E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir galera, a porta verde, então você vai precisar da chave verde Que vai estar espalhada pelo mapa, você vai ter que tentar achar essa chave Pra estar desbloqueando a porta verde Você vai ter que tentar achar a chave vermelha pra desbloquear a ferradura vermelha Você vai ter que tentar achar a tesoura pra poder estar quebrando essas fitas Quando você desbloquear galera, a tranca vermelha Você vai ter que tentar achar um rodo pra poder estar limpando esta água aqui Quando você ter esse rodo, você simplesmente consegue estar limpando aqui essa água Que é muito importante pra gente estar continuando na missão E é claro, tem a chave azul que normalmente você vai precisar também pra poder estar desbloqueando Normalmente o rodo tá dentro dessa construção, tá certo? Da ferradura azul Você vai precisar da chave laranja também Porque normalmente o rodo sempre fica ou na parte das escadas Onde você vai ter que cortar as fitas Ou vai estar na parte da ferradura laranja Então você vai precisar da chave laranja Normalmente o rodo fica nessas localizações, certo? Você vai ter que desbloquear as ferraduras e tentar pegar as chaves Pra continuar galera, o objetivo da missão Você vai ter que chegar aqui ó, nessa porta Que vai ser o meio da porta Você vai clicar nessa porta E essa porta vai começar a dar umas batidas Essas batidas são a contagem Que você vai ter que colocar em uns dados Que vai estar em 3 localizações Você bate na porta, vai estar contando Se contar tipo um número 8 Então você vai ter que vir aqui ó, nesta localização Você vai ter que colocar neste dado aqui Um número 8 Se for 8 batidas nas portas, certo? O primeiro dado que você vai ter que colocar É da cor vermelha Então esse aqui é o primeiro dado Que você vai ter que colocar a numeração certa Quantas batidas foi na porta que você clicou Quando você colocar a numeração certinha galera Você vai voltar lá na porta de novo Ela vai começar a contar novamente Só que vai ser outra numeração de número Beleza, vamos supor que você foi na porta E tocou o número 5 Aí você vai na segunda localização Que é o do segundo dado Vai estar na lavanderia galera E o dado é da cor verde Se esse dado apareceu Significa que você colocou a primeira numeração No dado vermelho correto, certo? Você colocou a numeração correta Esse dado verde vai estar aparecendo pra você Aí você coloca a numeração nesse dado verde certinho Colocou a numeração certinho Você volta lá na porta de novo Toca na porta A porta vai fazer uma numeração de número pra você E você vai no terceiro dado galera Que vai estar perto do dado verde E o terceiro dado galera Ele vai estar aqui ao perto desse cofre Ele é da cor azul, certo? Então você vem aqui E coloca a numeração certinha Nesse dado azul Você colocou a numeração no dado vermelho Colocou a numeração no dado verde Colocou a numeração no dado azul Os três tudo certinho Você volta na porta de novo Quando você for clicar na porta Ela vai estar abrindo pra você Quando ela abrir galera Qual é o nosso objetivo? Você vai ter que pegar essas alavancas E botar todas levantadas pra cima É só você seguir essa sequência certa Isso é global pra todo mundo A mesma sequência que eu tô fazendo Você pode fazer Então dessa forma Você pode botar todas as alavancas pra cima Então é só você ver certinho Como eu fiz Colocando todas as alavancas pra cima galera Simplesmente essa porta aqui Vai estar abrindo pra você E o processo aqui Depois dessa porta Você vai fazer o seguinte Vai ter essas tochas aqui Tá certo? E você vai ter que simplesmente apagar essas tochas Pra você apagar É só tá clicando nela Então você clica nas quatro tochas E você apaga essas tochas Apaga esses fogos aqui Certo? Quando você apagar O que você vai fazer? Você vai voltar lá na alavanca novamente E vai colocar todas essas alavancas pra baixo galera É só colocar a mesma sequência que eu tô fazendo Se você fizer do mesmo jeito que eu tô fazendo Vai funcionar pra você A sequência é igual pra todo mundo É só clicar nesta posição da alavanca Que ele vai pra baixo E o outro também ele vai pra baixo Feito isso Todas as alavancas vai estar pra baixo Dessa forma vai estar desbloqueando aí a segunda porta Onde você vai estar entrando nessa segunda porta Agora aqui vai o truque galera Muito e muito importante Nessa parte aqui Muita gente fica sem entender Porque os botões Fica totalmente bugado Por quê? Se o seu galera O idioma tá em português Os palitinhos Vai tá todo bugado pra você Você vai ter que deixar o idioma Do seu jogo em inglês Certo? Então você vai na configuração Configura lá Colocando a configuração Do idioma em inglês Por quê? Porque você deixando o idioma em inglês Os palitinhos não vai bugar E você vai conseguir ver direitinho Certo? Agora lembra galera Daqueles números Que você colocou no dado Você vai ter que colocar Nessas plaquinhas em ordem certa Se no dado vermelho Você colocou A numeração 2 Você vai ter que tentar achar A plaquinha que tem 2 palitos Se na numeração galera Do dado verde Você colocou 3 números Você vai ter que tentar Achar a plaquinha que tem 3 palitinhos E se no dado azul Você colocou a numeração 5 Então você vai ter que tentar Achar a plaquinha Que tem o número 5 Ou seja O primeiro é o dado vermelho A numeração que você colocou O segundo é a numeração Do dado verde E a terceira É a numeração Do dado azul Você vai ter que colocar A sequência certinha Nesses placar Certo? É só contar Não tem dificuldade Vai ter uns palitinhos Então é só você contar Quantos Numeração De quantos números Tem nesses palitinhos Você colocou a numeração Certinha Vai estar desbloqueando A porta Você entra nessa porta E você ganha O item de graça A maneira de você ganhar O item de graça Coroa rosa Do evento do Red Player 2 A maneira é deste jeito Pra facilitar pra vocês Nessa parte galera Onde você tem que botar A numeração certa Nessas plaquinhas Eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas imagens Em ordem certa Certo? Essa primeira imagem É o número 1 Tá certo? Essa segunda imagem É o número 2 Essa terceira imagem É o número 3 Essa imagem aqui É o número 4 Essa imagem aqui É o número 5 Essa outra imagem aqui É o número 6 Essa outra imagem aqui É o número 7 Essa penúltima imagem Aqui é o número 8 E essa última imagem aqui É o número 9 Essas são todas As sequências certas Tá certo? Do 1, 2, 3 Até o 9 Esses são os símbolos Certo Pra você estar colocando Aí a numeração certa É claro que é só você Contar os palitinhos Mas pra quem tem dificuldade De contar os palitinhos Essas são as imagens Em sequência certa No número certo Eu sei que falar É fácil Fazer é realmente Bem complicado Mas não é impossível Dá sim pra você Conseguir fazer Se caso você morrer Não tem problema Você refaz de novo Até você conseguir Galera Esse item Essa missão Esse objetivo Dá pra você fazer Tanto no celular Tanto no computador Não tem mimimi Não tem caô Você consegue sim Fazer pelo celular E pelo computador É só você anotar A numeração certinha Que você colocou Nos dados Você contar Quantos palitinhos Tem certinho De cada placa Tá certo? Que você consegue aí Selecionar as opções Certa E tá simplesmente Avançando aí O processo E tá pegando a coroa Mas de qualquer forma Esse é o objetivo Essa coroa Ainda tá sim disponível Diferente dos outros mapas Essa missão De você pegar a coroa rosa Tá do mesmo jeito Que veio Tá do mesmo jeito Que veio Desde 2020 Até hoje 2024 A missão Não mudou nada Por mais isso Eu vou estar finalizando Se você conseguiu pegar Aí sim Tamo junto E se você não conseguiu pegar Não desista Você consegue estar pegando ainda É só chamar alguém Pra estar te ajudando Que GG Você consegue estar pegando Melhor de tudo É que o servidor VIP É de graça Então você consegue pegar Aí suave Beleza? Tamo junto E é nóis galera E é nóis galera